Portugol, Guita no B Lance, chapéu, Gigi convencível Várias gostosas dentro da Mississa Vou levar um fé, hoje eu tô em outro nível Lancei no shop, outro kit da baby Antigamente várias abafogas Hoje na minha DM me chamam de baby Eles perguntaram qual que é o macete Tenta a bachada, exala o bubom Faça do corre, não é do tu Vida de artista na época, jogador Caiu na minha conta, os vinte e caldo chum Vou no mar, se surpesar no pescoço Rindo da cara de quem duvidou Estrala, o meu churete dispara Se feio na pista, nunca paro Nossa postura é diferenciada Ela se morda e quer ficar pelada Cê meia, treina, cê na estrada Todos os homens de nove portada Puro flagrante que vira fumar Fim de semana Tô com a trompa de rolê em Miami Nós proporciona pras bandida A vida de madame Foi na Eleven, resgate as acompanhante Ela se apaixonou no brilho do diamante Chapéu, Gigi convencível Várias gostosas dentro da Mississa Vou levar um fé, hoje eu tô em outro nível Nascer no shop, outro kit da baby Antigamente várias abafogas Imagina minha DM, me chama de baby Eles perguntaram qual que é o macete Tenta, baixada, exala o boboense Faça do corre, não é doutor Vida de artista, rap, jogador Caiu na minha conta, os vindicados show Vou no maciço, pés lá no pescoço Rindo da cara de quem duvidou E ela quer fuder na ronda E que strip americana Foi ao salo e bucana Fácil tu dizer que ama Fuma esse cacto high Venda califa, tô fly Agora não me sou pai Eles falaram demais Tô milha anos atrás De trampa não paro jamais Eu tô buscando bem mais Taca três mil reais Conta nos dólares reais Conta nos dólares reais